Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, internautas, três espectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia. Quero iniciar o meu pronunciamento. Felicitamos os nossos amigos taquígrafos. Hoje, dia do taquígrafo, eu quero registrar aqui a nossa admiração. A todos vocês taquígrafos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, vocês realizam um trabalho de excelência, resumindo, usando o método de vocês para abreviar rapidamente por meio da escrita a nossa fala, para que possa constar nos anais da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E aí, todas as vezes, nós cumprimentamos, eu tenho um carinho muito especial a todos vocês taquígrafos. Hoje, dia do taquígrafo e essa função de suma importância na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Um abraço para todos vocês taquígrafos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor presidente, recebemos algumas reclamações com relação ao concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada ontem, com relação ao horário de fechamento dos portões, com relação às fortes chuvas e alguns locais inadequados para a realização da prova, alguns locais tiveram problemas com as chuvas e também alagamento dentro de sala de aula, problemas com alguns fiscais, já temos, inclusive, alguns relatos, algumas informações e registro de boletim de ocorrência. Já tomamos conhecimento, já estamos tomando as devidas providências, já informamos também a comissão de concurso da Assembleia Legislativa para que possa adotar os procedimentos cabíveis. Então, fica aqui o nosso registro com relação às ocorrências, às alterações que ocorreram, que aconteceram ontem na realização da prova da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor presidente, aproveito também o pequeno expediente para chamar a atenção de uma reunião ontem no Ministério Público do Estado do Maranhão e o Ministério Público solicita o aumento de efetivo da Polícia Militar na Baixada do Maranhão. Por que fazer esse registro? Porque é uma luta nossa, uma luta desde o primeiro dia de mandato, segurança pública da população, o aumento de efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil, a nomeação de todos aprovados no concurso público. E ontem, essa reunião do Ministério Público nos encheu de alegria, porque nós temos várias indicações, várias solicitações, e acreditamos que os nomes aprovados na Polícia Militar e na Polícia Civil serão nomeados ainda no ano de 2022. E é uma luta permanente do deputado Hélito do curso. Estudantes aprovados no concurso da Polícia Militar e da Polícia Civil continuem contando com o professor e deputado Hélito do curso. Sr. Presidente, trago à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão mais uma grave denúncia. O governo do Estado do Maranhão enviou à Assembleia Legislativa por meio de uma mensagem à medida provisória nº 168. E o que essa medida provisória faz? Essa medida provisória desrespeita a população do Maranhão, desrespeita aquelas que estudam para concurso público, desrespeita que estão aprovados e aguardando nomeação. Por meio da medida provisória nº 168, o governo do Estado está criando mais cargos comissionados. Isso é uma vergonha. Por meio da medida provisória nº 168, o governo do Estado do Maranhão está criando mais cargos comissionados. Para que mais cargos comissionados no ano de eleição? Se nós temos muitos aprovados no concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, da AGED, do Iprev, da TRAN, PROCON. Para que a criação de mais cargos comissionados? Nós faremos de tudo, nosso mandato, para barrar mais essa aberração, mais essa falta de respeito e a criação de mais cargos comissionados do governo do Estado. E eu desafio, eu desafio, desafio a base do governo, desafio o líder do governo, mostrar quais as realizações de concurso público no Estado do Maranhão, quais concursos realizados no Estado do Maranhão. Uma total falta de respeito à população e ao público que estuda, que se esforça, que se dedica para passar no concurso público sem depender de pistolão, sem depender de político, dependendo exclusivamente da força do seu trabalho, da força do seu estudo. É uma falta de respeito que estão fazendo nos últimos sete anos no Estado do Maranhão. Realização de concurso já, nomeação de todos aprovados já.